O que é a parcela isenta recebida a partir dos 65 anos? Os rendimentos de aposentadoria, pensão, reserva e reforma recebidos a partir do mês em que o contribuinte completa 65 anos estão isentos até o limite mínimo da tabela progressiva mensal. O limite anual da parcela isenta alcançou, em 2015, o valor de R$ 24.403,11 por contribuinte, já incluída a parcela relativa ao 13º salário. Atenção! Caso o contribuinte possua mais de uma fonte pagadora de aposentadoria e pensão e, por conta disso, ultrapasse o limite individual da parcela isenta, deve informar o excesso como rendimento tributável.